Renato Azevedo, boa tarde. Não foi o desfecho que desejávamos, nem para o qual trabalhamos durante a semana. A nossa posição para o play-off já está definida. De algum modo, esse elemento tem peso? Penso que não. Hoje realmente foi um jogo complicado para nós, não foi o desfecho que nós queríamos. Trabalhamos bem a semana e temos trabalhado bem porque estão a chegar os momentos altos da época e queremos estar mais fortes possíveis. Penso que a classificação não era a questão porque temos que preparar-nos cada vez mais. Nós hoje, muito sinceramente, temos que dar muito mais para vencer as chip de jogos. Como eu referi anteriormente, não temos que estar ao nível destas equipas, temos que estar acima destas equipas, no nível tático e não só no nível emocional, muita agressividade sobretudo. E pronto, vamos entrar agora numa nova semana, temos mais dois jogos e queremos trabalhar bem. Para o Campeonato contra o Sporting e contra a Benfica e para a Taça de Portugal contra o Porto. Estamos, portanto, preparados para continuar a crescer? É assim, semana após semana, focados muito no próximo jogo da Taça de Portugal. Ainda para mais estes jogos agora que aí vêm, de uma forma de nos prepararmos. Como eu disse, muita questão mental e a forma como encaramos o jogo, a nível defensivo sobretudo. Porque, pronto, hoje realmente o Porto, antes de mais, fez uma boa partida, marcou muitos lançamentos da linha exterior e temos que contornar isso. Temos que ser mais aguerridos, entrar mais fortes e não permitir falhas nestes tipos de jogos. Continuamos a crescer. Renato, obrigado. Obrigado.